Ele terminou o jogo, termina o jogo, é em Alagoas triste para o Pouzão que perde por dois tentosão. Agora aquele bate-papo ali ao pé da letra com o Juizão, o Matheus chega por lá, chega também ali o Carlinhos, chega para fazer os questionamentos, a situação que o Pouzão é que perdeu. Perdeu e amarga aí, mais uma vez, a zona de rebaixamento, hein Maxon? É, ficou na mesma situação para pior embaixo, porque perdeu, voltou a ter os 12 pontos aí, e aí o América, que empatou a partida, subiu um pontinho ali, deixando o Pouzão Alegre mais abaixo na tabela. E ainda tem a partida aí do Manaus, que vai jogar daqui a pouquinho, já começou, não, né? Vai jogar daqui a pouco Manaus, se o Manaus vencer nessa rodada, aí que a situação do Pouzão Alegre fica mais periclitante. E Floresta também, que ainda jogam nesta rodada. Então o Pouzão Alegre, não, Floresta que empatou, né? Não, Floresta não empatou não, o que empatou foi o outro menino lá. Então o Pouzão Alegre precisa... Operar e Náutico. É, o Pouzão Alegre precisa... Vencer o Manaus. Vencer o Manaus, só que a questão é a cabeça, como é que vai ficar a cabeça? A cabeça dos jogadores, que é eles que falaram para a gente durante a entrevista. Já não estão dormindo, por conta da situação do Pouzão Alegre. Aí um jogo vencendo, jogando bem, suportando a pressão adversária. Falha na defesa, uma. Falha na defesa duas vezes, porque levar gol de falta cobrado na área é falha de defesa. Isso aí é... Não é só mérito adversário, não. É falha da defesa e o Pouzão Alegre, desde o início desta série B, é fato. O Pouzão Alegre bola na área do Pouzão Alegre, é um perigo de gol danado. E foi assim, tem sido assim, os gols que o Pouzão Alegre toma. E hoje tomou de novo. Então precisa... Nem é arrumar a casa, não é? Porque isso já faz tempo que a gente fala disso do Pouzão Alegre. Então é vencer em casa. Chegar aqui contra o Manaus no sábado que vem e vencer o jogo. Não pode nem pensar em outro resultado que não seja a vitória contra o Manaus no sábado que vem, aqui no Manduzão, às quatro horas da tarde. Porque depois o Pouzão Alegre sai pra enfrentar o América de Natal, outro adversário direto. Então se o Pouzão Alegre vencer esses dois jogos próximos, o Pouzão Alegre sai da zona de rebaixamento que são adversários diretos, entendeu? Então deixa esses dois adversários pra trás. Mas a questão é vencer esses dois adversários. Simples assim. Ou não. Aí depois pega o Paissandu, que é um time complicado, fora de casa também, e fecha com o São José, que é outro time complicado que tá lá em cima na tabela no G8, fechando aqui no Manduzão. Então a situação não tá decretada, mas a situação só vai ficando cada vez pior para o Pouzão Alegre, que não consegue ter a tranquilidade. Porque nem é questão aí, Flavinho, de só já resolveu, venceu e tá resolvido. O problema é que uma vitória hoje traria mais ânimo, traria um ambiente diferente pro time. Venci fora de casa, vencer o CSA, que é um time tradicional nordestino, com camisa e etc e tal. Então seria uma situação totalmente diferente o ambiente do Pouzão Alegre se trouxesse a vitória. Aí traz uma derrota do jeito que foi, com falha na defesa. Aí o ambiente continua pesado, ruim, complicado, pra de novo ter que juntar os cacos e vencer o Manaus, aqui no Manduzão. A situação é complicada? É complicada. Mas o Pouzão Alegre ainda não está rebaixado. Tem muita coisa pra acontecer, porque a Série C, a parte de baixo da tabela, tá nivelada literalmente pra baixo. Porque os times empatam, perdem, empatam, perdem. Mesmo com a derrota aí, o Pouzão Alegre continua a três pontos de saída junto no rebaixamento. Ou seja, é uma situação em que a parte de baixo tem colaborado. O Pouzão Alegre não tem feito a parte dele. Muito bem. Essas são as últimas análises aqui dessa transmissão. O Pouzão culminou aí numa derrota, mais uma do Pouzão Alegre, do Campeonato Brasileiro da Série C. A história do jogo, vocês ouviram aí, né? Tivemos aí, saímos na frente, um a zero, depois veio o empate, depois, em seguida, a vitória do CSA. Tudo fica para o próximo sábado, contra o Manaus. Jogo aqui, em Pouzão Alegre, no Manduzão. E a gente espera que venha essa tão sonhada vitória, que venha aí esse momento de vencermos e precisa ser já. Né, Magsson? Um grande abraço. Obrigado, viu, pela sua audiência aí em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Obrigado. Estivemos com o apoio da Unimed Submineira, Artivel Chevrolet, também Facility Assessoria, Vidraçaria, Santa Terezinha e Superminas. Amanhã tem Mando News, às seis e meia, com todas as notícias a respeito do Pouso Alegre e notícias de Pouso Alegre e região, às seis e meia, no Mando News. Valeu, tio Iren. Valeu, valeu. E, ó, antes de sair, deixa seu like, deixa seu comentário. E é isso. Semana que vem a gente está aqui de novo, com a mesma energia de sempre. E bravo, como sempre. Enquanto o time não escapar, a gente não vai deixar de ficar bravo. Perdendo, ganhando, nós estamos sempre aqui. Pode contar com a gente. Valeu. Com Deus.